Ô maravilha, é isso daí pessoal, dá aquela olhadinha, barragem cheia, é transbordando, terra molhada e água caindo, viu? Nesta manhãzinha de sabadão, 30 de março de 2024, tá desse jeito, ó como é que tá pra baixo, cerrou, viu? Realmente é muita chuva nessa região onde estamos, que não tinha chovido ainda não, hein pessoal? Esse ano não tinha chovido nessas condições, pouca chuva caindo, não tinha feito aquela boa quantidade de água, mas hoje aí manheceu desse jeito, hein? E choveu durante toda noite, a chuva caiu à vontade, a terra está molhando e a turma já estão se preparando pra tá plantando aquele feijãozinho, aquele milhinho, é, porque coisa do interior é desse jeito, hein? Pra vocês que chegam, esse é o polo do canal, não fique parado! Hoje ficando parado, não temos como tá saída, apesar que a gente vai tentar dar aquela volta por aí, ó como é que tá bonitão, hein? Fechado mesmo, hein pessoal? A gente levantou cedinho, tentando dar aquela volta aí pela região pra tá mostrando os riachos com água, os açudos transbordando, barragem enchendo, Mas parece que as condições, é, não tá deixando não, isso é bom demais, é uma maravilha, viu? Pessoal, pra vocês que chegam, é, estamos no interior da Paraíba, zona rural de Arueiras, hoje estamos no sítio, viu? Ó, e aonde estamos por aqui, a comunidade do sítio Carapébas, é, bastante elevado, escorrega bastante, é, nesse período, e vamos tentar dar aquela volta por aí, ver como é que, aonde dá pra chegar, É, sabadão, vamos tentar fazer as compas, né Paulo? Vamos fazer aquelas compas, hein? Valeu pessoal, abração, a gente fez um vídeo logo cedinho, é, tinha chovido bastante durante a noite, não tava tão forte, mas agora apertou, viu? Apertou e 10 da madrugada, pessoal, 10 da madrugada que é desse jeito, viu? E o resultado vai ser a barragem, o resultado vai ser os açudos, o resultado vai ser os riachos, escorrendo água, viu? Valeu turma, gente boa, vamos junto, já vai seguindo por aí, pra não perder nada, porque vamos embora, hein? Ó, como é que tá, pessoal, vê como é que tá lá pra baixo, viu? Muita, muita, mas é muita chuva mesmo, viu? É, vamos tá comprando aquele feijãozinho, aquele milhinho aí, pra, pra tá jogando debaixo da terra, é, é, valeu galera, vamos junto, já vai seguindo por aí, é, vamos embora, Paulo!